Agora vamos ver Erika Schneider. Ai, que medo. Tretando. Amiga, ela não ia votar no Monsuzinho. Claro que eu ia, você não tá na minha cabeça, você não sabe. Você não ia, você não votou no Bill porque você não teve peito. Mas eu gosto do Bill. Você não teve peito. Eu gosto do Bill, não é que eu não tive peito. Eu também gosto dele. Então pronto, você tem a sua forma de agir. Eu gosto dele, eu não quero que ele saia da casa. Tem problema? Nossa, não é questão de ter peito ou não. Ai não, tá bom, ó, 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 conversa com a minha mão, tá? Conversa com a minha mão. Conversa com a minha mão. Você teve medo mesmo. Conversa com a minha mãozinha, tá? Medir pra roça e você vai pra roça. Conversa com a minha mãozinha. Ela vai pra roça, adiantou o quê? Amigo, respeita a opinião dela, pelo menos. Amigo, eu tô respeitando ela. Sim, tô respeitando. Sim, amigo. Ai, gente, eu tô com vontade de... Olha, olha... A sua opinião é sua opinião, a minha opinião é minha opinião. Eu conversei com o Bill e eu gosto do Bill. Olha, eu não quero brigar com você, é sério. Eu gosto muito de você. Eu não quero, tô falando sério, véi. Você me irrita, faz aqui. Velho, mano. Calma, Érica, nós estamos juntos, vocês. Mas por isso, você fica me tirando do sério, velho. Eu não tô tirando do sério, eu não sei como é que vai ficar. Não, me tira do sério, mano. Olha, eu não quero brigar com você. Olha, eu não quero brigar com você. Olha, tá aqui. Não, a gente não roda. Me tira do sério, velho. Érica, escute, Érica. Escute. Para de me tirar do sério. Eu não tô tirando sério. Vamos ficar junto, garota. Para de me tirar do sério, Rívico, velho. Eu tô tremendo. Eu já lhe falei mil vezes que o público gosta da gente. O público. A minha hora de me tirar do sério, velho. Você sabe comer no suor, mano. Vamos pra sala, vamos comer. Hoje tem festa, vai beber a gente. Esqueceu? Vai dar tudo certo, Érica. Fique calma. Tem que ser que nem eu, amiga. Tipo assim, não bota na cabeça, não. O que o pessoal fala é o que ele fala. Eu sei. Eu sou isso, eu sou isso. Mas não fica brigando comigo, mano. Eu tento conversar com você. Você tem sua opinião. Eu tenho minha opinião. Entendeu? É isso, pronto. Eu preciso me acalmar mais. Eu sou muito explosiva. Não mudou nada. As mesmas brigas. Eu e o Ricardo. Você brigou muito ainda? Não, amiga. Agora a gente não briga tanto porque... A briga. Briga, 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 briga. Ah, esses tempos aí atrás, eu briguei horrores com ele. Nossa, por causa desses bafos dele aí. Que ele termina e volta. Aí eu venho e pede minha opinião. Aí depois eu falo uma coisa, faz a outra. Ah, vai naquele lugar. Não pede mais minha opinião, não. É coisa de amigo. Acho que quando você é amigo, você gosta da pessoa, você vai falar o que você acha, cara. Sua opinião. Você quer ver o bem da pessoa. Independente de... Eu não vou ficar passando a mão na cabeça. E no nosso caso ali, ele estava querendo... Né? Enfim. Eu acho que a amizade é isso. A amizade é quando você gosta de verdade da pessoa, você fala o seu opinião, tem briga, tem discussão, mas porque você quer o bem da pessoa, né? Quem você tem contato ainda na sua fazenda? Nossa, deixa eu pensar. Contato o quê? Tipo de rede social? Não, fala sempre assim. Todo dia é o Ricardo. Todo dia? Ah, todo dia às vezes. Não, a gente conversa muito. Tipo de confidência, de... Ele estava até na minha casa, ontem ontem. Que é o Ricardo, o rico. O rico, o Ricardo. Fica rico, né? É... Antes de ontem ele estava na minha casa, tipo toda vez que... Primeiro, quando ele vem assim pra São Paulo, em vez de ficar no hotel, fica em casa, a gente assim tem uma amizade muito forte, sabe? Sim. E ele é uma pessoa muito especial na minha vida, ele é uma pessoa muito difícil, eu também sou. Mas amizade, cara, amizade é isso. É você estar do lado da pessoa, você querer ver o bem da pessoa. E o rico é o tipo de pessoa que, assim, cara, tá com você, tá com você. A não ser ficar de macho, né? Porque ficar de macho, ele fica louco. Mas tirando isso, ele tá com você até, filha, ó. Ele é correto. E ele fez, eu vi toda a treta da cirurgia agora, né? Menino babado. E ele passou por uma fase muito difícil, e eu também passei por uma fase muito difícil. Eu não expus, é que ele expôs tudo. Ele mal depressivo lá fazendo story. Eu não, eu me afastei. Eu fiquei um tempo meio mal. É o que você fez o pronunciamento, né? Foi, eu fiquei... Eu fiquei, ah, várias coisas aconteceram na minha vida, tipo, pessoais e também profissionais. E aí eu entrei numa fase meio... Preciso... Você sai um pouco da internet, né? Fiquei, mas eu fiquei pouco tempo. Eu trabalho na internet. Gente, eu trabalho... Eu vi que muita gente ficou jogando lá. Os dias eu vi que ele postou lá, e um monte de gente, é, saiu, ficou uma semana, duas semanas. Ficou duas semanas. Mas, gente, eu trabalho com isso. Então, assim, é uma linha muito tênue. Você tem que saber lidar com o seu emocional diante de uma situação que você também depende, cara. Eu comecei na internet, porque eu amo, eu gosto. Então, eu me diverti. Eu acordava, queria já fazer story, compartilhar a minha vida. Chegou num ponto de que eu não... Eu não conseguia fazer isso. Eu não me sentia feliz. Eu tava, sabe assim... Porque foi um dia que você não tá feliz. Não, mas eu sempre amei. Eu sempre gostei. Era uma parada que eu, tipo, cara, eu acordava querendo compartilhar a minha vida, querendo falar com as pessoas. Então, eu tava tão mal que eu não tinha vontade de... Eu falei assim, caramba! E aí, eu fiquei umas duas semanas pra poder me reencontrar, me reconectar com... Também com Deus, com várias coisas, com vários questionamentos meus. E... Agora eu tô bem, lógico. Mas, acho que, claro, você tem que procurar Deus, tem que fazer terapia. Hoje em dia, é o mal do século, né? Infelizmente, isso de você... É o mal do século, assim, ansiedade e tudo mais. Eu já sou ansiosa, né? Então, você tem que procurar mesmo ajuda, você tem que estar conectado com pessoas pra cima, alto astral. Entende? Que tem gente que às vezes coloca você pra baixo também, isso é péssimo. Então, cortar relações é muito importante também. Às vezes, tem pessoas que te colocam ali, ó... Às vezes, os haters te ajudam, né? Algumas coisas. Porque às vezes, eu ouvi alguns haters falando alguma coisa. Ah, porque você não tem bunda, não tem isso que lá. Eu tirei, botei um pouco da gordura, eu tirei, botei um pouco da gordura. É uma coisa que, mas às vezes, você consegue olhar, você fica melhor progresso. Você só melhorei algumas coisas. E você, eu acho que teve também, teve o lado que você participou da... Você já tá nisso há muito tempo, mas você participou e teve o julgamento na sua participação. Você participou como casal, o seu marido depois foi, e aí tem toda a vida de vocês. Então, assim, a galera que acompanha, julga você, julga ele, julga os dois, julga os problemas que vocês têm. Ah, não, ela perdoa, mas ela ia... Não, e eu, assim, muita coisa eu falo, gente, eu falo muita coisa aberta ali porque foi tudo exposto. Então, eu preciso também contar o meu lado e as pessoas que seguem já sabem, entendeu? Porque foi tudo exposto. Eu falo aqui, eu acho que não é uma coisa que foi exposta, né? Então, mas a internet tem muito isso. Igual eu tava vendo, assim, a semana passada. A semana passada, eu tava meio mal com várias coisas que aconteceram e eu tinha que postar público. Aí, por exemplo, eu falei com a Marcona, não posso botar hoje, já tá, mas amanhã, tipo assim, mas a gente não... E tem que botar, tem que gravar. Eu gravei um vídeo, outro dia eu tava muito mal, mesmo com maquiagem, eu falei, a gente ficou horrível. Sabe, você tem que ser, você tem que trabalhar. É porque, assim, uma coisa que o Carlinhos Maia fala muito, isso é real. Gente, a rede social virou como uma novela da vida real. É a sua história, é a novela, é um reality show. E as pessoas não pegam o seu Instagram, o seu reality show pra ver publicidade. Eles querem ver conteúdo, eles querem ver sua vida, eles querem ver as coisas. E no meio disso, você coloca as publicidades. Então, tudo tem que ser muito pensado também. Não adianta só postar público, público, público. Não é assim. Não, e as pessoas têm que saber, por exemplo, quando passaram, minha filha ficou internada duas vezes. No meio disso, eu tinha trabalho, eu não podia parar. E eu falei assim, eu tinha que mostrar, a gente não está internada aqui, não sei o que, mas eu tenho que fazer. E assim, você tem que contar pra pessoas entenderem. Eu tenho uma marca que eu tenho que postar. Eu vou postar aqui agora, eu não queria postar porque minha filha está internada, mas eles pediram a data, eu tenho que postar, eu já gravei, sabe? Então, você não consegue nem falar, agora eu não posso. Você pode falar, mas então amanhã, mas às vezes um dia a pessoa não está bem, num dia só, ah, um dia só ela melhora. Então, gente, resumindo, é muito difícil, tudo é difícil, nada é fácil. É a parte boa, quem trabalha pegando ônibus também de manhã e se ferra, é difícil, o nosso lado também é difícil, nada é fácil. Olha só, estavam mandando aqui no chat, como a gente estava falando desse assunto, só pra atualizar vocês aqui, porque estamos ao vivo exatamente quase duas horas da tarde, comunicado, o Instagram do Rico acabou de colocar. Hoje pela manhã, o Rico acordou com dores intensas na região da coluna e nos rins, onde nem da cama conseguiu se levantar. imediatamente recebeu o atendimento dos socorrentes de plantão e foi encaminhado para avaliação médica. Estamos acompanhando de perto seu estado de saúde e em um gesto de transparência para todos aqueles que o conhecem, se preocupam, manteremos todos informados sobre seu quadro clínico. Aonde isso? No Instagram dele, agora há pouco. Faz oito minutos. Porque ele fez várias cirurgias ao mesmo tempo, né? Acho que ele passou mal, mas vai dar tudo certo. Mas ele estava bem, ele estava em casa até, não sei se deve ser... Ele estava em repouso e tudo. Estava bem. Não, gostaram um monte de enfermeiros lá. Será que foi emocional, gente? Porque eu acho que emocional quando você está mal, tipo... Era tudo certo, corrente positiva para o rico. Vai, amigo, vai dar tudo certo. Você é mais forte que você, Marino. Aí eu achei ele lindo, eu achei ele ficou bem, gente. Eu gostei. Gostei também. A amiga, ele está vindo. Isso que está inchado ainda. É, nariz eu fiz uma rindo. Demora acho que um ano para ficar legal, entendeu? Amigo, vai ficar tudo bem. Fica bem. Força!